Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Basicamente, galera, eu vou ensinar vocês a como completar esse desafio aqui, que é o desafio Visite Diferentes Pontos Denominados, tá? Esse desafio é bem simples, bem fácil, tá? Pra você tá completando esse desafio, é só você tá caindo em locais que tem nome... Meu Deus. Ó, eu caí aqui em um local, como vocês podem ver. Eu caí aqui, no caso, no local que tem nome aqui, que é o laboratório isolado. Vocês podem cair aqui, vocês podem cair aqui no baluarte brutal e assim por diante. Eu recomendo você cair na Baia Quebra-Mar, depois vir pra Cidadela e depois terminar aqui na Praça da Bigorna. Eu já completei porque, pelo menos na primeira parte, que eu caí em costa indisposta. Agora eu tô aqui no laboratório isolado e agora eu vou pro baluarte brutal. Aí chegando lá eu já completo o desafio. Então, mano, é muito simples, bem fácil. É só basicamente você, né, visitar os pontos denominados, que são pontos onde tem nome. Eu vou lá pro próximo local e eu já volto. Aqui, galera, eu tô chegando aqui no local, ó. O baluarte brutal também ali na frente. É só chegar, correr aqui. E lembrando rapidão, galera, que eu ensino vocês a fazer todos os desafios do Fortnite. Então, não esqueçam, já se inscreve no canal e ativa o sininho que eu vou ficar muito feliz. Isso me ajuda demais. E tamo junto. Apoie GabrielGF na loja. E, bom, eu completei o desafio. Bem simples, bem fácil. É nóis. Agora eu vou gravar os próximos desafios. Fiquem ligados no canal, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e valeu.